E aí Quem é aqui no peito de papai? Papai Quem é no peito de papai? Papai É Titina Papai A tatuagem é de Titina, vida Não, a tatuagem é de papai Ah, é de papai, mas quem é o rosto? De papai Não, o rostinho que tá tatuado de quem é? De papai De papai, é de Titina, de minha filha Não, é de papai Então tá, então tatuou o rosto de papai, tudo bem De Titina É de Titina Tá linda, Titina? O dente quebrado O que é o dente quebrado? Cadê seu dente? Mostra aí Cadê o dente? Não, não, não Não, não Não, não Que pesão você tem. Um beijinho. 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 Sai do zero. Um. 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 Dois. Conta. Vai no. Tá. Então até cinco. Ah não vai. Não quer mais não? Vai no casinho. Não gostei. Tá.